Desde pequeno, baixo rendimento físico e mental, isso me levou a procurar soluções para meus problemas. Achei uma dieta plant-based, achei o crudivorismo e logo em seguida achei o higienismo. E não só vivo há 13 anos de comida crua, primariamente numa dieta composta de frutos e vegetais, como já fiz jejuns longos, o mais longo foi de 24 dias à base de água, o último na verdade 24 dias à base de água. Jejuar literalmente como o livro do Dr. Herbert Shelton, que foi o higienista mais famoso da história, sugere Fasting can save your life, jejuar pode salvar sua vida. E salvou a minha e acredito que salvaria a vida de milhões e bilhões no planeta, se as pessoas soubessem que é um mecanismo fisiológico utilizado por todo tipo de organismo animal desde o início da vida na Terra. Desde fungos, organismos como a gente chama de procariontes, que eram unicelulares, mais simplistas, aos eucariontes, ou seja, os organismos pluricelulares com a célula mais desenvolvida, utilizam desde fungos, micróbios, minhocas, até ratos e primatas, têm a capacidade de jejuar e esse mecanismo fisiológico tem cada vez mais sido demonstrado na ciência como benéfico. Eu vou começar só mostrando rapidamente o... Bom, deixa para o final da palestra mostrar um trailerzinho do meu documentário de jejum, que foi o documentário do meu... eu fiz um último jejum, eu fiz 10 dias à base de água e fiz um documentário dele, já está lá no canal do YouTube, quem quiser assistir, tem 300 mil visualizações, está chegando a 300 mil visualizações, o documentário é muito bem falado, pode entrar. Então, bom, só utilizando duas breves citações, que eu adoro citações no início, o jejum, professor CM Child, da Universidade de Chicago, em seu livro E é o que eles mostram em organismos mais simples, né? Eles conseguem fazer uma minhoca viver 16 gerações e parar o experimento porque ela não morria, literalmente estava vivendo para sempre. Quanto mais você alimentar um homem doente, mais doente você o torna. O doutor Isaac Jennings, que foi, na verdade, o criador do higienismo. Aí, uma brincadeirinha. Doutor, eu não bebo, não fumo, não jogo, não tenho mulher. Vou viver muito? E o médico. E o senhor quer viver muito para quê? É o conceito usual, né? Que de vida saudável é uma coisa chata, e que, na verdade, é literalmente um saco. Ninguém quer viver saudável porque não tem, sabe, você vai largar os prazeres da vida. Mas, na verdade, nós, Jennings, sugerimos que os prazeres da vida vêm da interação com a natureza, vêm da saúde. Se você já viu uma pessoa falecendo de câncer ou de doença cardiovascular, você vê que aquilo não é prazer. A excessiva secreção de dopamina que nós vivenciamos ao comer comida industrializada, drogas, entre outras coisas, é, na verdade, uma armadilha... Como a gente chama, como alguns higienistas americanos, que são os principais supervisores de jejum da atualidade, chamam de pleasure trap, armadilha do prazer. Ela fornece muita dopamina, mas te mata ao mesmo tempo. Todo mundo sabe que está se fazendo muito mal com comida industrializada, industrializada, cigarro, bebida, mas causa o quê? Uma secreção de dopamina muito alta. A gente chama isso de o circuito de recompensa. É a forma que a natureza embutiu no cérebro de todo o mamífero em prol de garantir que ele faça sexo e comida. Sexo e comida. No caso de homens, seriam sempre sexo e comida. No caso das mulheres, seriam comida e sexo, né? Tô brincando. Então, todos temos um médico dentro de nós. Devemos apenas auxiliá-lo em seu trabalho. O poder natural de regeneração interna é a maior força que temos para retornar à saúde. A nossa alimentação deve ser o nosso medicamento. Nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. Nas palavras de Hipócrates, o pai da medicina ocidental. Então, em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina saiu para um japonês mostrando o mecanismo de autofagia. Autofagia. Comer a si mesmo. É o mecanismo que a célula utiliza quando se vê privada de nutrientes. Ela, ao invés de se destruir, ao invés de fazer mal, na verdade faz bem. Ela liga mecanismos de reparo e reduz os mecanismos de mitogênese, de divisão celular. Ou seja, o corpo começa a se limpar, comer o que está velho, comer o que é não essencial, a gordura corporal. Eu posso até depois dar uma palestra mais sobre a parte prática do jejum para vocês entenderem mais os detalhes. Essa palestra é mais científica. Eu vou tentar tornar ela bem simples. Mas é literalmente uma reciclagem a nível celular. Porque nosso organismo é que nem um carro. Quanto mais ele roda, mais você tem que parar no mecânico para trocar a roda, trocar o óleo, trocar coisas. Quando a gente vive da forma usual, a gente bota o organismo sobre muito estresse. E ele acumula o que nós chamamos de células senescentes, células velhas que precisam ser mortas para não produzir inflamação entre outros compostos maléficos no organismo. Então, vamos lá. Nós temos alguns tipos de jejum na ciência na atualidade. Nós sabemos de restrição calórica, ou seja, comer 30% das suas calorias a menos. Jejum à base de água. Jejum intermitente. São inúmeros tipos de diferentes formas de jejuar. Mas o jejum de água, por exemplo, ele liga as células-tronco e durante o processo de alimentação, o corpo literalmente se regenera a nível celular. A gente está mostrando que as células do sistema imune se renovam como se fosse um organismo mais novo. E as células-tronco voltam a produzir como se fosse um organismo novo também. Autofagia. O corpo elimina as células velhas ou danificadas pelo qual a célula degrada seus componentes através do alto consumo de organelas e proteínas. Pulando isso, vamos para a parte um pouquinho mais interessante. Tipo de jejum. Restrição calórica. Jejum intermitente, ou seja, comer de forma mais espaçada. Alternate Day Fast, em dias alternados de jejum. Seis dias comendo e um dia jejuando. Dieta 5-2, que foi o que o Michael Mosley, um médico famoso britânico, popularizou através de um documentário da BBC de Londres chamado Eat Fast and Live Longer. Ele entrevistou os principais nomes da ciência em jejum na atualidade e mostrou que foi o primeiro documentário grande a mostrar ao mundo que jejum fazia bem. jejum de sucos, jejum de água e o que nós, higienistas, recomendamos, que é o jejum higienista. Ou seja, nós reproduzimos a forma que animais jejumam na natureza. A forma que os seres humanos também jejuariam. Sem calorias, achar o lugar mais tranquilo, descansar e apenas água passa aos seus lábios até o organismo se renovar por inteiro e ele indicar a volta da fome. Um lugar bem tranquilo. Já tem mais um parâmetro bom aí. Um lugar na natureza. Crescimento lento favorece... Bom, a gente voltando para 1930, a primeira evidência que jejum era benéfico. Crescimento lento favorece saúde e longevidade. Na atualidade, enquanto crianças e animais são alimentados para alcançar a máxima taxa de crescimento, parece nada menos que uma heresia apresentar dados em favor à teoria anciana que sugere que crescimento lento favorece a longevidade. A filosofia que o animal tem que chegar ao mais rápido possível ao término do crescimento pertence apenas ao açougueiro. Nas palavras de Clive McKay, o principal nutricionista de Cornell, que era a principal faculdade de nutrição nos Estados Unidos, em 1930, que mostrou que a restrição calórica com boa nutrição, ou seja, não é uma modelo jejuando... Se inscreva no canal! Em ratos e seres humanos, jejum de 2 a 5 dias causa queda em 60% de IGF-1 e 30% ou mais de glicemia e um aumento de 5 a 10 vezes nessas proteínas ligadoras de IGF. E afeta não só o sistema endócrino, o sistema hormonal, como a expressão de centenas de genes. Aí aqui um slide de uma pesquisa do Longo, mostrando que vocês já me viram no refeitório ali comendo, vocês veem que eu pego alface e tomate sem molho mesmo e como com o maior prazer. Todos os dias eu faço minhas saladas e até mesmo sem molho. Então, assim que eu comecei a dieta, eu vi a necessidade por jejuar e por isso que eu fiz vários jejuns longos. Eu fiz um de 24, um de 19, um de 15, outro de 10 e dois de 7 em um ano. Foi a melhor coisa que eu fiz para a minha saúde, para a minha vida. Melhorou o meu primeiro jejum, eu não conseguia nem levantar da cama nos primeiros 7 dias. Hoje em dia, o último jejum à base de água de 10 dias, eu facilmente trabalho durante o jejum. Obviamente, eu não recomendo isso. Eu trabalho de casa a maior parte do tempo, atrás do computador. Mas ainda assim, tem um jejum lá no canal, eu quebrando no sétimo dia fazendo 20 barras. Então, o organismo se recuperou de muitos dos danos que eu causei nos meus 22 primeiros anos de comida industrializada e muitas influências não saudáveis. E todas as questões do jejum, toda a minha motivação para jejuar sempre foi a questão terapêutica, não espiritual nem nada, mas a questão de regenerar os danos que eu me causei inconscientemente. Quando eu era pequeno, eu não podia nem escolher minha comida. E eu fui uma criança muito doente no início da minha vida, tomando muito remédio, sempre comendo muita comida industrializada, obeso. Aqui com 70 quilos e depois com 60 quilos, depois de uma restrição calórica e jejum também. Aqui um outro jejum, eu acho que uns 55 quilos, e antes eu estava com 65, 66. A foto do meu último jejum, eu cheguei a bater 53 quilos, quase 17 a menos do que eu estou agora. Bem diferente. E dois meses depois do jejum, 69 quilos, bem diferente. Acho que as fotos já mostram que... Bom, tem várias questões do metabolismo, que vai mudando de baseado em carboidratos para baseado em gordura, os benefícios a nível de todos os sistemas. A perda de peso ocorre mais ou menos em 450 gramas ao dia e não é tudo de gordura. Uma boa parte no início da perda do jejum é água e glicogênio, ou seja, açúcar nos músculos que é armazenado. Mas, felizmente, volta rápido. Uma das coisas que é bem legal é a gente fazendo um cálculo mais ou menos, por exemplo, um homem de 100 quilos tendo 10% de percentual de gordura, que é um percentual de gordura bem baixo. Muito baixo. É quase de atleta. E no final das contas, a gente tem, então, por exemplo, um homem de 100 quilos com 10% de gordura seria 10 quilos. Se 1 quilo de gordura corporal fornece 8 mil calorias e a taxa metabólica basal de um ser humano usual é 1.400 calorias, essa pessoa tem por quilo de gordura corporal em torno de uns 5 dias. Se ele tem 10 quilos, seria em torno de uns 50 dias de cálculo de taxa metabólica basal e capacidade de ir em jejum só com a sua gordura corporal. Entretanto, óbvio que tem vários fatores a se considerar atividade física, outros nutrientes, etc. Mas só fazendo um cálculo para a gente conseguir entender. Aqui, o True North Health Center na Califórnia, alguns centros que são higienistas ao longo do mundo. E conclusão, o estilo de vida higienista e sua dieta crudívora-frugívora é a forma mais eficaz de uma restrição calórica-proteica e de se promover a saúde alcançando um semi-jejum diário. Como a gente come pouca proteína e pouca caloria, total comparado às pessoas normais, a gente está sempre estimulando mais a autofagia e inibindo, reduzindo a taxa de mitogênese. Aumentando a ingestão de nutrientes que auxiliam na desintoxicação, reparo do DNA e proteção a todos os órgãos e sistemas, reduzindo as calorias, mas aumentando o volume. Consumindo apenas o fisiológico de proteínas e gorduras, fornecendo uma biomodulação endócrina e metabólica que promove longevidade e saúde. Você não precisa se preocupar em contar calorias ou tentar restringir gordura e proteína, pois a proporção de macro e micronutrientes naturalmente se adequa. E finalizando, tua medicina está dentro de ti. E finalizando, o 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